O ataque foi registrado por câmeras de segurança. O homem desce do carro preto estacionado. Reparem no veículo que se aproxima. Dentro dele estão os executores. Ao verem a vítima, eles descem e disparam. Com o homem já baleado, um dos criminosos ainda se aproxima e atira a queima-roupa. Tudo é muito rápido. Quem está em volta corre em desespero. Os assassinos aceleram e fogem. O alvo era Cosmo Ferreira Alves, um ex-detento de 44 anos que alguém queria ver morto. A polícia acredita que a vítima já estava sendo monitorada pelos assassinos. O homem vinha com frequência até esse local para buscar o filho na escola. E assim ele fez. Ficou parado em frente à residência, quando dois homens chegaram de carro e efetuaram os disparos. Todos os tiros foram concentrados em direção à vítima. Tudo aconteceu na frente do filho. O assassinato aconteceu em pleno horário de saída dos alunos dessa escola estadual de Santo André, no ABC Paulista. A rua estava movimentada. Testemunhas chegaram a registrar os momentos depois do homicídio. Você é louco, pai. Se liga. Mataram o cara logo aqui agora, na saída da escola. Só na cabeça. Cosmo morava nessa mesma região. Ele possuía antecedentes criminais e deixou a cadeia semanas antes da execução. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local, mas poucas pistas foram deixadas pelos assassinos. Nem mesmo cápsulas ficaram no chão. A polícia civil tem convicção de que Cosmo estava jurado de morte por uma facção criminosa. Imagens das câmeras de segurança são analisadas. E agora a investigação tenta identificar o veículo dos pistoleiros. Até o momento, ninguém foi preso. Pensando. Obrigado.